Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Daniel e eu estou aqui para começar mais esse vídeo para você. Olha aqui onde nós estamos. Bom, eu tenho certeza que muita gente que está assistindo, que acompanha aqui o nosso canal, tem aquela vontade de fazer uma viagem para o Japão. Mas, como todos nós brasileiros, às vezes falta um pouquinho de grana. Não é tão fácil, não é tão barato você fazer uma viagem dessa. Você precisa de um certo tempo de planejamento. E para conseguir resolver um pouquinho de tudo isso, hoje eu vou mostrar para vocês um lugar muito legal que vocês podem se sentir no Japão. Vocês estão vendo aqui no fundo, em São Paulo. Hoje eu estou no pavilhão japonês que fica aqui no Parque de Ibirapuera. E eu vou mostrar para vocês como que vocês vão se sentir num pedacinho do Japão aqui em São Paulo. Tá certo? Então continue aí, acompanhe esse vídeo que eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa nossa viagem para o Japão hoje. Pessoal, estamos aqui com o grande Cláudio Curita, meu amigo Curita, presidente aqui do pavilhão japonês. Curita, muito obrigado por receber a gente aqui. Que é isso? Ó, manda um alô porque eu sei que você tem muita gente, né? Muitos dos nossos amigos vão estar assistindo aqui. Que bom. Curita, bom, primeiro de tudo, muito obrigado por receber a gente aqui no pavilhão, né? Abrir as portas aqui da sua casa, né? Porque hoje, você que está na frente de tudo isso, né? Hoje eu tenho o prazer de estar aqui do lado do presidente do pavilhão japonês. Que é isso, Daniel. Para a gente é uma honra e não é, não é, não é, esse lugar é nosso, né? Acho que é de todos os brasileiros, de todos os paulistanos, enfim, essa construção foi feita não só para a comunidade, né? Muita gente fala, ah, mas isso daqui é só para japonês ou descendente de japoneses. Não, isso daqui é feito para toda a população do Brasil e é uma honra receber vocês da Mundo Ok. Que, eu lembro, há dois anos atrás, antes da pandemia, o pavilhão japonês foi capa da Mundo Ok. Sim, sim, com certeza. Então, para a gente, sempre é um ótimo momento da gente poder atualizar. Naquele momento, eu estava entrando como presidente, a gente estava falando já de algumas novidades, aí veio a pandemia. Sim, tanta coisa aconteceu nesse período, né? E agora a gente reabrimos e podemos mostrar um pouquinho de tudo que a gente fez nesse período. Sim, e essa reabertura faz bem pouco tempo, né? Foi agora, no começo de outubro. Isso, no começo de outubro a gente fez essa reabertura. Ela é muito simbólica, né? Ela vem nesse momento que as coisas agora estão começando a voltar ao normal, as vacinas chegando. Então, para a gente é um momento muito interessante. E também é por causa da primavera, né? Então, a gente entra no momento de a primavera, esse renascimento, né? Sim, com certeza. Onde as flores começam a nascer. E eu acho que tem muita simbologia com esse local, né? Que passou um ano e meio fechado. E agora a gente abrindo as portas para todos os visitantes. É, é isso aí. Como você disse, foi um ano e meio fechado, né? Foi um período bem difícil para toda a comunidade, né? Não só para o pavilhão, não só para o mundo aqui, para toda a comunidade brasileira e mundial, né? Foi muito difícil. Sim, sim. E me conta uma coisa. Nesse período de um ano e meio fechado, o pavilhão passou por uma reforma. Sim. Explica um pouquinho para o pessoal no que consistiu essa reforma, né? Bom, eu acho que vocês já vieram caminhando por uma parte que é a parte, uma das, né? Compõem essas obras de acessibilidade, né? Nós fizemos uma calçada, né? Uma calçada acessível que sai lá da bilheteria até a entrada, né? Onde a gente fez esse, com piso drenante, a gente fez essa calçada. Onde, para atender melhor o cadeirante, a pessoa com deficiência, né? Os idosos que têm um pouco mais de dificuldade, né? Também em andar, a gente já montou. Então, assim, é um conjunto de atividades, né? A gente quer agradecer a Secretaria do Verde, do Meio Ambiente. Agradecer também o vereador Rodrigo Goulart, que foi a emenda dele, que proporcionou, né? Essa, nesse momento de pandemia, a gente fazer essas adaptações, né? Sim, e ficou muito bom, né? Agora, qualquer pessoa pode vir aqui visitar o pavilhão, né? Então, realmente, vamos agradecer aqui, ó. Rodrigo Goulart, obrigado aqui pela força sempre, né? Ele sempre está em vários assuntos aqui da comunidade japonesa, sempre dando a maior força. É um jovem, né? E ele é um jovem Nikkei também, né? Ele é descendente, né? Ele é hayashi também, ele é mestiço. E sempre está tentando apoiar a gente. Então, agradecer, né? Ele, a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, que proporcionou a gente fazer não só essa calçada, mas também a rampa e algumas outras coisas que a gente vai mostrar daqui a pouco. Elevador, então tem muita novidade no espaço, né? Sim. Purita, agora eu queria que você contasse para todo mundo que está assistindo uma coisa sobre o pavilhão. Como que tudo isso daqui começou? Não foi ontem, já faz um certo tempo o pavilhão, já tem bastante tempo, né? Explica para o pessoal como que começou tudo isso, de onde que veio tudo isso. Bom, tudo isso veio do Japão, né? Então, acho que daqui a pouco vocês vão ver algumas imagens aí do nosso espaço. O pavilhão japonês, ele foi fundado em 1954. Então, quando teve o evento do quarto centenário, a comemoração dos 400 anos da cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo estava aqui, assim, foram feitos vários eventos. E o grande presente nos 400 anos da cidade foi o Parque do Ibirapuera. A comunidade, ela foi, vamos dizer assim, até que convocada, né? Para esse desafio de, dentro do Parque do Ibirapuera, fazer alguma coisa de presente a todos os paulistanos, né? E aí foi quando a comunidade japonesa, junto com o Japão, se uniram para dar esse presente, né? Então, assim, nós daqui a pouco vamos completar já 70 anos o espaço. Então, foi uma, foi, vamos dizer que foi logo após o pós-guerra, né? A guerra, a segunda guerra acaba em 45, o Japão era inimigo do Brasil, né? O Brasil, ele estava com os aliados. Então, logo depois de 54, esse foi um, vamos dizer assim, que foi um dos primeiros presentes onde você começa a ter de novo, né? Uma, vamos dizer assim, um aquecimento entre as relações entre os dois países. Sim, sim. Nossa, então já faz bastante tempo que o pavilhão está aqui. E ele sempre foi dessa maneira, tirando essas obras de acessibilidade? Sim, sim, a gente preserva, a gente preserva o espaço, né? Total. Então, ele há muitos anos, ele tem sido trabalhado. Nós temos uma empresa japonesa, Daniel, que vem todo ano para cá, que chama Nakashima Komuten. Ela é uma empresa lá no Japão especializada em construção de castelos, de templos. Ele faz a revitalização, faz a preservação. E eles vêm para cá, esses marceneiros, esses carpinteiros japoneses, para sempre verificar como está a obra. Mas a obra, ela foi montada no Japão, desmontada e enviada para cá. E desde então, ela continua exatamente igual, né? Tirando algumas obras de adaptações, de modernizações que nós fizemos nesses últimos anos. Nossa, que interessante. Então, tudo isso daqui existia dessa maneira, primeiro no Japão, que foi feito, onde foi construído e depois trouxeram para cá. Isso é muito interessante, porque o arquiteto que foi convidado para fazer a obra do pavilhão, ele chama Sutemi Horiguchi. E o Sutemi Horiguchi, quando ele foi convidado a fazer esse projeto, ele, sabendo que o projeto ia ser... O Parque de Ibirapuera era projetado pelo Oscar Niemeyer, ele se sentiu honrado. Ao mesmo tempo, ele se sentiu preocupado em como ele faria esse projeto. Então, ele faz um projeto tradicional de uma casa japonesa, com todos os detalhes nas técnicas de encaixe. Então, a construção inteira, ela é baseada nisso em encaixes, né? Então, a gente não tem prego e parafusos na construção. Nossa, realmente é muito bacana. E logo, logo a gente vai entrar e mostrar tudo isso para vocês, certo? Bom, Curita, então, acho que agora é a hora da gente dar uma voltinha aqui para conhecer um pouquinho mais. Não, com certeza. Eu tenho certeza que todo mundo está com vontade, está curioso, porque quem é de São Paulo vai poder vir aqui visitar. Quem não é, vai acompanhar agora. E na primeira oportunidade que tiveram, eu tenho certeza que vão vir aqui no Ibirapuera conhecer tudo isso. E fica o nosso convite, né? Para todo mundo que está assistindo a gente aí, o pessoal que está acompanhando a Mundo OK pelo YouTube, por favor, venham nos visitar, que é um passeio inesquecível. É um pedacinho do Japão aqui dentro do Ibirapuera. Bom, vamos lá então? Vamos lá? Bom, Curita, me conta um pouquinho sobre tudo isso que a gente tem aqui fora. Aqui tem uma exposição nova, uma exposição itinerante. Eu já dei uma voltinha e tudo é muito legal. Conta um pouco sobre isso. Bom, Daniel, a gente, nessa nova fase de reabertura do pavilhão, nós temos uma equipe que está trabalhando bem forte para a gente poder, a cada dois, três meses, a gente ter uma periodicidade, a gente mudar a exposição aqui fora. Então, não só aqui fora, mas exposições que nós tenhamos no nosso espaço. Então, essa é a exposição que inaugura. Então, nós estamos reabrindo o pavilhão com essa exposição de bonsai. É a maior exposição de bonsai de São Paulo. Tem mais de 150 bonsai. Então, nós estamos super felizes em inaugurar tudo isso e trazendo, assim, num ambiente externo, todas essas árvores para que as pessoas possam ter curiosidade e aprender um pouco mais sobre essa técnica japonesa. Nossa, tem mais de 150 árvores nessa exposição. Tem, tem vários. É de um colecionador, agradecer a bonsai cai. O bonsai cai é o nosso parceiro, o Márcio. Ele é uma pessoa que produz e ele coleciona os bonsais. Então, ele tem uma coleção de mais de 5 mil bonsais. Ele trouxe os melhores para cá. E a gente mostra um pouquinho dessa variedade e mostra não só árvores japonesas, mas também árvores brasileiras, frutíferas, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Nossa, muito bacana, muito bonito. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou passar a bola para ele. Curita, mostra para todo mundo o que você tem de melhor aqui nessa exposição. Deixa aquele gostinho para o pessoal querer vir visitar aqui. Tá legal. Então, pessoal, vamos... O que abre a nossa exposição, nós temos um ficus. Essa daqui é uma técnica de raízes expostas. Então, a gente tem esse bonsai. Esse bonsai que abre a nossa exposição é um bonsai especial porque ele é o mais velho aqui da exposição. Ele tem 95 anos. Então, você pode ver que nessa... Cada um dos bonsais tem uma técnica diferente, um estilo diferente. Então, nessa parte, você vê que as raízes estão expostas. Como se fosse sempre o bonsai, eles recriam uma árvore, como se fosse uma árvore de verdade, em tamanho reduzido. Então, esse é um pouco dessa que abre a nossa exposição. E também eu vou tirar uma dúvida, né? Acho que, Daniel, o pessoal deve estar perguntando aí em casa. Ah, a árvore é um bonsai? Existe... O bonsai é um bonsai? Não. Toda árvore pode ser um bonsai. Toda árvore pode ser transformada num bonsai porque é uma técnica, né? Que tem a partir do vaso, tem a partir das amarrações, que vai dando a forma dessa... da árvore ficar desse tamanho. Então, não existe aquela lenda que... Ah, existe árvore que já nasce bonsai. Não. Toda árvore pode se transformar. Então, ela não é um tipo, mas sim uma técnica, né? E eu vou mostrar aqui, que é um interessante também, um outro estilo que se chama semicascata. Então, a árvore... A gente tem a cascata e a semicascata. A cascata, ela desce mais a árvore. Então, tudo isso daqui é como se fosse imitando a natureza, né? Uma árvore perto de um penhasco, né? Perto de uma... Então, ele... Esse daqui é um kuromatsu, né? Um pinheiro negro, né? Então, é só para comparar esse pinheiro negro num bonsai que esse daqui tem 60 anos, né? E aí, olha que engraçado. Esse daqui é o kuromatsu, que é o símbolo aqui do Jardim Zen, né? Do nosso Jardim Japonês. E esse kuromatsu tem mais de 100 anos. Então, olha o tamanho de uma árvore, né? De um kuromatsu de tamanho natural, né? Ele ao tempo, né? Passando pelos momentos. E o kuromatsu que a gente mostrou agora dentro de um vaso com a técnica do bonsai. Então, essa parte é bem interessante. Eu também vou mostrar aqui um pouco. Essa daqui está linda, né? Então, até para a gente mostrar, é uma primavera. Então, você vê que as árvores, elas podem ser também frutíferas. Elas podem ser com, né? A maioria tem algumas com bastante flores, né? Então, essa daqui é uma primavera. Ela tem 27 anos. Toda a nossa exposição, ela é muito informativa, né? Ela tem placas, né? Em todos os espaços, onde tem o nome, a idade, tem quanto tempo elas precisam de sol, né? Uma outra coisa também que é super interessante dessa exposição, fica aqui nesse balcão, onde a gente pode mostrar as frutíferas, né? Então, a gente tem aqui a cerejeira, que não é o sakura, mas é o pé de cereja. Então, você pode ver já as frutinhas aqui da cereja, né? A gente tem uma amoreira. Então, essa amoreira também, olha, os frutos da amoreira. E, por exemplo, e aí todos estão acompanhados com QR Code, né? Então, a gente tem essa informação com QR Code. Por exemplo, essa amoreira, quanto tempo de sol ela precisa? Ela precisa de mais de quatro horas de sol. Quais são os meses de adubação? Então, a gente mostra tudo isso. Então, pra quê? Pra que o visitante possa vir aqui na exposição e, além de ver a beleza, também entender um pouco, né? dessa parte de como é a criação e a produção desses bonsai. Bom, pessoal, mostramos um pouquinho só do que nós temos aqui na exposição de bonsai. Essa exposição fica até dia 21 de novembro. Então, convidamos todos os amigos que possam ir visitar, ver essas belezas que realmente estão encantadoras. Cada uma tem um desenho, cada uma tem uma história, cada uma tem uma idade. Então, assim, é um passeio aqui pra um dia inteiro, né? Então, assim, por favor, venham. Venham conhecer essa exposição do bonsai. E, bom, eu vou levar agora vocês pra conhecer um pouquinho lá dentro. Bom, pessoal, nós chegamos aqui numa parte que... Essa parte é fixa aqui no pavilhão, né? Ela não sai, né? É uma exposição... Cuita, conta um pouco sobre essas peças aqui. Essa exposição é uma... Ela é no mínimo curiosa, porque ela tem várias peças, com certeza de várias épocas, né? Sim, sim. Essa área é uma área de uma exposição permanente, né? Esse espaço é um espaço multiuso, né? Então, esse espaço aqui a gente utiliza também pra palestra, pra workshops. Mas, no dia a dia, vocês encontram aqui alguns tesouros do Japão, né? São várias peças de várias eras, momentos do Japão. Então, a gente tem da parte de... Tanto da parte de cerâmicas, nós temos alguns itens, né? Itens que as pessoas gostam bastante também. Todo mundo que vem pra cá gosta dessa parte de samurai, né? Então, a gente tem essa parte de armadura de samurai, espada. Então, cada item desse, ele conta um período da história do Japão, né? Então, esse espaço é um espaço onde as pessoas... A gente tem, igual nesse caso, a exposição de bonsai, que ela vai mudar, né? Então, a gente vai trocar com frequência as exposições. Mas esse espaço aqui, ele sempre fica com essa exposição fixa, onde as pessoas podem vir pra cá e ter essas informações. Ver, podem olhar, né? Todos os itens que estão aqui nessas... A gente tem maquetes, a gente tem pergaminhos, a gente tem toda a parte de estátuas que representam vários períodos da história do Japão. Então, é um lugar bem interessante. É bem o que você disse mesmo, né? Visitar o pavilhão é uma visita que você pode passar o dia inteiro pra curtir cada pedacinho, né? Aqui é muito legal. Vocês conhecem, entram aqui, veem a exposição de bonsai, podem visitar essa exposição, conhecer as outras partes que nós vamos mostrar aqui pra vocês. Não, é bem... A gente tem as pessoas quando elas... Elas, muitas vezes, as pessoas quando vêm aqui pro... E é claro, não só os nikkeis também. Tem muito nikkei que também não conhece a história do Japão, né? Então, vir pra cá e saber que... As pessoas lembram muito da era Edo, né? Era Edo, né? Que é essa época mais dos shoguns, dos samurais, né? Tudo. E talvez não lembrem que existe... Tem algumas coisas muito mais antigas e que são bem interessantes. Então, essas peças contam bastante essa história e toda essa trajetória milenar da história do Japão. Enquanto a gente estava aqui batendo esse papo, o pessoal lá de casa conseguiu ver algumas imagens aqui da exposição. Bom, não vamos demorar muito. A gente tem muito mais coisa pra mostrar pra vocês. Curitá, vamos lá mostrar o resto? Vamos lá. Bom, vocês viram, nós viemos lá da rampa, chegamos aqui numa área nova, né, Curitá? Isso aqui é uma novidade da obra do pavilhão, né? Isso. Dentro desse suporte que nós tivemos, né? Da emenda do vereador, junto com a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, a gente fez... Já passamos pela calçada de piso drenante, depois a rampa, e agora a gente está num espaço que realmente as pessoas têm essa necessidade, muitas vezes, por ser cadeirante, pra acessar a nossa outra área que a gente vai mostrar daqui a pouco. E a gente está com esse elevador, que é um elevador pra portadores de deficiência. E a gente, não só, a gente já... É muito legal, Daniel, porque esse final de semana que a gente já, né, nós abrimos, nós já tivemos vários idosos, pessoas com deficiência, que utilizaram, né, do elevador. Então, era uma coisa, assim, praticamente é tão simples, né, mas que faz uma grande diferença agora na visita. Sim, era uma necessidade que não tinha aqui, né? Não, é, e o nosso projeto é poder tratar todas as pessoas com o mesmo tratamento. Então, não só a pessoa, né, que não tem deficiência, mas a pessoa com deficiência também, ela tem que chegar aqui e ela tem que ter um atendimento digno, tem que ter... Então, isso daqui... E conseguir acessar todos os espaços. Acessar todos os espaços, né? Então, antigamente, nós só tínhamos escadas, então era muito difícil. Muita gente que era cadeirante não podia acessar a nossa área lá de cima, que é uma área muito bonita que vocês vão ver daqui a pouco. Então, esse elevador, ele veio para isso, para dar dignidade e para a gente poder oferecer para os visitantes, né, de todas, né, os portas com deficiência e os sem deficiência, a mesma sensação, né, e a mesma... Oferecer o mesmo passeio para eles, né? Que bacana. E esse elevador? Vamos testar se ele funciona? Vamos, vamos testar. Vamos ver, hein, Daniel. Então, aquele é bem simples, né, um elevador que... O cadeirante, ele vem... Vamos lá, Daniel, vamos subir? Vamos. Então, vamos lá. A gente se vê lá em cima. Se vê lá em cima, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, chegamos em mais uma parte que eu, particularmente, eu acho muito bonito aqui. Conta um pouquinho aqui, Curita, sobre tudo isso, né? Aqui também é um lugar que remete muito ao Japão. Sim, sim. Dá aquela paz, né? Quando você para, se você parar aqui e começar a admirar, você consegue viajar, né? Aqui, realmente, é uma viagem. A gente tem aqui, no caminho dessa passarela que unem as duas casas, né? Os dois espaços. Nós temos essa passarela. E a gente tem dos dois lados, né? De um lado, a gente tem o Jardim Zen, né? Então, o Jardim Japonês, os conceitos Zen, né? De areia, né? Do vazio, né? E a gente tem algumas plantas japonesas, todas aqui. E o interessante é que, e desse lado aqui, nós temos a Mata Atlântica, as plantas e as árvores que os imigrantes chegaram quando chegaram no Brasil. Então, a gente tem esse entre esse Brasil e Japão. Então, a gente tem de um lado toda essa parte da beleza japonesa, né? E desse lado também, né? De uma beleza diferente, mas mostrando toda a riqueza que nós temos, né? Na Mata Atlântica e tudo que tem de plantas. A gente tem aqui uma, vários que eles são identificados por números e os visitantes podem olhar e saber o tipo de cada um representa. Nossa, que lugar legal, né? Aqui é uma parte que começa a entrar um pouquinho mais a nossa viagem, né? Sim, sim. Porque quando você começa a ver, principalmente, eu sou fanático por esse jardim, eu adoro esse lugar. Eu acho ele muito bonito que quando você olha, te dá aquela sensação de leveza, né? Te dá uma sensação boa. Isso é todo um trajeto, né? E agora a gente tem o trajeto que eu vou te convidar para conhecer... Vamos lá, então. ...espaço da casa. Bom, pessoal, nós estamos agora aqui dentro da casa aqui do pavilhão japonês, né, Curitão? Aqui é um lugar espetacular, né? Quando você entra aqui dentro, né? Bom, quando você já anda pelo pavilhão, você já começa a se sentir no Japão. Quando você entra aqui, você fala, eu estou dentro de uma casa e não deixa de ser mentira, né? Aqui é uma casa que veio do Japão. Conta um pouquinho sobre esse espaço aqui, Curitão. As particularidades, o que tudo isso daqui tem de... tão japonês que o pessoal vai ter tanta vontade de conhecer. Daniel, realmente, aqui as pessoas, quando entram nesse espaço aqui, elas falam que viajam, né? Tem uma viagem para o Japão. Então, muitas vezes, as pessoas que já foram para o Japão se impressionam com o espaço. e aqueles que ainda não foram para o Japão ficam naquele imaginário, né? Mas todo ele é de madeira, né? Então, ele é todo feito de madeira. A gente tem toda a técnica, né? Que eu tinha comentado um pouco no início, né? Que é a técnica tradicional dos carpinteiros japoneses que usam técnicas de encaixe. Então, eles respeitam... Não existe nenhum prego, né? Aqui mesmo não existe nenhum prego, né? Não, sim. E eles respeitam muita coisa, né, Daniel? O projeto inteiro do pavilhão japonês, ele tem vários conceitos do Japão aqui dentro, né? E aqui a gente tem, né? As pessoas que gostam um pouco mais de cultura japonesa, que conhecem um pouco mais sobre o A, sobre o A-B-Sabe, sobre vários outros termos que são muito utilizados na cultura japonesa, quando eles vêm para esse espaço, realmente eles ficam impressionados. Então, a gente tem um teto todo trabalhado, um forro totalmente trabalhado, com diversas técnicas japonesas. Então, aqui, na época, quando foi construído, foi para ser um grande showroom. Então, o arquiteto, ele falou, eu não posso apenas construir o espaço, e seja, além de admiração, tem que ser um espaço que sirva de lição para as próximas gerações. Então, quando as pessoas vêm para cá, se impressionam com o detalhe dos forros, né? E cada um desses forros são diferentes. Então, é muito difícil no Japão você encontrar no mesmo local vários forros, como são aplicados aqui nesse espaço. Fora isso, a gente tem essa parte de tatame. Então, uma parte de tatame que é super especial, Daniel. Aqui é uma sala de cerimônia do chá, onde a gente, várias vezes, já aconteceu a cerimônia do chá aqui, através da casa, chá do Urassenki. O pessoal do Urassenki vem para cá para fazer a cerimônia do chá. E o mais importante é que, quando inaugurou esse espaço, por que a gente tem uma ligação tão forte com o Urassenki, com a cerimônia do chá? Para quem não conhece, a Urassenki é uma das associações que promove e ensina a cerimônia do chá aqui no Brasil. Eles são uma das casas mais respeitadas no Japão, da cerimônia do chá. E nós temos, e aqui, esse espaço é muito marcante, tanto para nós quanto para a história da cerimônia do chá, que nesse espaço, quando a casa foi aberta, foi celebrada a primeira cerimônia do chá do Brasil, pelo grão-mestre. Então, veio o grão-mestre do Japão. Nossa, que interessante. E fez aqui a cerimônia do chá. E depois de 60 anos, quando a gente comemorou 60 anos, o filho dele veio aqui e fez novamente, celebrou uma cerimônia do chá aqui. Então, nós tivemos, nesse período de quase 70 anos, dois grão-mestres, que é o nível mais alto do uracenque, da cerimônia do chá, a realizar uma cerimônia de chá nesse espaço. Então, aqui tem uma... Tanto o pai dele quanto ele, eu tenho certeza de que para todos os praticantes de cerimônia do chá, esse espaço aqui vira mais do que especial. Nossa, que interessante isso, hein? A gente também tem, Daniel, um pouco... A gente também está trazendo... A gente sempre quer trazer para cá um pouco da exposição. Então, a gente está com alguns bonsais aqui, para a gente mostrar para as pessoas também que ele pode estar no espaço coberto. E ele também agregar a beleza do bonsai num espaço fechado. A gente também tem arranjos de quebana. Então, a Associação Nambei, gentilmente, há mais de 10 anos, vem aqui para o pavilhão e faz os iquebanas, que aí vocês vão ver um pouquinho, dos iquebanas aqui do espaço. Então, nos espaços que são especiais para o iquebana, ele está localizado. Então, a Associação Nambei de iquebana, as senhoras vêm para cá, senseis, e também fazem essa coisa do arranjo. Então, além do espaço, a gente tem vários itens que compõem a beleza do pavilhão. Então, a gente tem a parte física, mas também a gente traz a parte, vamos dizer assim, que é das exposições, dos workshops, das atividades aqui para o espaço. Aqui, realmente, é um lugar muito bonito. Tem toda essa história. É um clima, dá um clima. Já vi gente entrando aqui, falando, olha, eu me sinto no filme do último samurai, memórias de uma geisha. Então, as pessoas lembram dos grandes filmes e se sentem aqui no espaço. Então, as pessoas vêm aqui, sentem o espaço. Então, assim, é bem legal, Daniel. Sim, tudo é muito... A temática japonesa aqui, você se sente realmente mesmo no Japão, dentro de um filme. E nada assim, como um filme, aqui nada é cenográfico, Daniel. Então, por exemplo, tudo é de verdade. Então, foi construído no Japão. Então, assim, muitas pessoas, as pessoas falam, ah, mas não, nada é cenográfico. Tudo aqui respeita a construção que foi feita lá no Japão e trazida para cá. Que legal. Vocês viram, enquanto o Curita estava explicando um pouquinho aqui sobre o ambiente, sobre o lugar, vocês puderam ver algumas imagens mais pontuais sobre cada parte aqui do salão, aqui do pavilhão, da casa do pavilhão. E nós temos aqui, acho que, um dos lugares que mais impressiona o público, né? E a gente vai conhecer ele agora. Vamos lá, Curita? Vamos lá, que é a parte que as pessoas, as famílias, as crianças, Daniel, fazem questão, encanta todo mundo, né? Não só as crianças, mas a todas, a toda a família, toda a faixa etária. Mas eu sei que as crianças têm um encanto. E a gente vai mostrar um pouquinho desse espaço que fica aqui do lado. Vamos lá, então, conhecer. Bom, pessoal, chegamos aqui, então, na lojinha do pavilhão, né? A Matsui Store. E aqui é uma lojinha muito legal. Vocês podem ver que nós temos várias coisas diferentes. Eu estou aqui com a Sheila, que toma conta de todo esse espaço. Ela que é a responsável pela lojinha, né? Sheila, eu queria que você contasse para todo mundo um pouquinho sobre a Matsui Store. O que você vende aqui? Ai, a Matsui Store é uma lojinha conceituada. É uma lojinha que a gente trouxe para o pavilhão para se integrar ao jardim do pavilhão. Então, é uma loja de souvenirs, porém integrado com esse lado do jardim, com esse lado do verde. Então, a gente trouxe muitos artigos que puxam mais essa área verde, né? Então, a arte, por exemplo, de coquedama, a arte de terrários, suculentas. Então, é uma arte mais natureza, né? Na verdade, nesse sentido. Agora, eu queria que você me explicasse. Você falou coquedama. Eu estou vendo aqui todas essas plantas penduradas. Explica um pouquinho sobre isso. Esse daqui é uma planta diferente, né? Conta um pouquinho. Como que é esse coquedama? Coquedama é uma arte milenar japonesa de trazer o belo de fora para dentro de casa. Então, você tinha um belo jardim fora de casa e você queria trazer ele para dentro. Eles criaram uma maneira de trazer o bonito para dentro de casa. Então, através dessa arte, né? Que nós falamos. Na verdade, é uma mistura de terra, esfagno e musgo. E a gente amarra, faz essa bolinha, que é onde fica concentrada a raiz e coloca uma planta. Que pode ser qualquer planta. Nesse caso, é antúrio, orquídeas, né? Então, aí... Nossa, que bacana! E desde que começou, faz alguns dias já, né? Que reinaugurou aqui o pavilhão. Como que você sentiu o público, né? O que o pessoal mais está comprando? Então, aqui, na verdade, o público tem comprado um pouquinho de tudo, né? Assim, desde a arte... É porque, assim, aqui no pavilhão, né? Pelo menos aqui na Matos Store, nós... Como a gente trouxe esses produtos diferenciados, não é um produto que você chega em alguma loja, em algum comércio e compra os produtos, geralmente é importado, né? Geralmente adquirido de outros... intermediários. Então, aqui, assim, direto do artesão para a loja. Então, aqui, na verdade, não tem um produto específico, né? De venda. Acaba vendendo um pouquinho de tudo, porque um pouquinho de tudo é muito diferente. Então, desde artesanato de biscuit, joias, cerâmica, suculentas... Tá vendo? Então, a gente, na verdade, assim, tem um cultivo de tudo, né? Inclusive, fazemos quadros verdes, quadros vivos. Então, acaba saindo um pouquinho de tudo, porque o público não está acostumado com os produtos que ele... Assim, quando eles entram na loja, eles se deparam com esses produtos, eles não estão acostumados com esses produtos, né? No mercado. Sim, aqui tem bastante coisa diferente, né? Aqui é muito legal. Para quem gosta de plantas, aqui é um prato cheio, né? Bom, pessoal, vocês viram aqui, então, Matsui Store. Tem muita coisa legal. Olha esse monge de plantas. Se você gosta de plantas, eu tenho certeza que quem está assistindo aí gosta. Então, quando você vier no pavilhão, não esquece de visitar a Sheila aqui na lojinha e comprar um souvenir. Você pode levar um kokidama para a sua casa, levar uma suculenta, alguma coisa. Então, fica aqui o convite, não é não? Ah, com certeza. Venham aqui, venham participar do pavilhão, venham participar dessa cultura oriental. É mais um pouquinho da cultura japonesa, que agora a gente está podendo levar até a sua casa. Então, com certeza, se você vem visitar, leva um presentinho, uma lembrancinha. Quando você chegar em casa, vai lembrar da sua visita. É isso aí, pessoal. Agora, eu vou continuar a minha visita lá com o Kurita, que a gente vai continuar mostrando o pavilhão para vocês. Obrigado, Sheila. Alegria-tua. Bom, pessoal, agora nós estamos aqui em um dos lugares que o pessoal mais gosta aqui dentro do pavilhão, né? Ah, eu particularmente, eu sou obrigado a confessar para vocês que eu gosto muito desse lugar, né? E nós estamos aqui no Lago de Carpas, né, Kurita? Aqui é o lugar que os visitantes mais gostam? Você acha que aqui é o ponto que o pessoal mais gosta de conhecer? É, eu acho que talvez, sim, né? A maioria das pessoas gostam muito de vir para cá, Daniel. O pessoal, eles chegam aqui no espaço e aí vem todas essas carpas, né? Esses Nishikigois coloridos. Então, as pessoas, acho que tanto a criança quanto o adulto, quanto os senhores, as senhoras, elas ficam super felizes em vir para cá. É bem impactante, né? É porque aqui é um lugar de muita paz, né? Aqui é o lugar do sossego, ó, né? Você parar, ficar admirando as carpas nadando, né? Te traz toda essa sensação, né? Não, sim, essa sensação de paz é uma coisa muito interessante, porque as pessoas vêm para cá, a gente tem algumas cadeiras aqui que ficam aqui no espaço, então a pessoa pode sentar, pode ficar admirando, né? Pode dar comida, então, assim, é uma sensação muito legal e as pessoas passam bastante tempo aqui, né? Admirando as carpas, né? Então, eu vou falar um pouco, Daniel, um pouco sobre a parte das carpas, né? Esse também tem uma importância muito grande no Brasil, porque esse foi o primeiro lago, né? O primeiro lago de carpas ornamentais, né? De Nishikigois, que foi aberto para visitação pública, né? Então, alguns imigrantes tinham esses lagos nas suas casas, nas suas residências ou sítios, né? Mas aqui, nesse espaço no pavilhão, tem essa coisa muito marcante, porque foi o primeiro espaço de visitação onde os brasileiros podiam olhar e admirar, né? Essas obras de arte, né? Vivas, né? Então, lá no Japão, a carpa tem uma simbologia muito forte, né? Ela tem várias lendas lá no Japão. A carpa Nishikigoi, né? O koi, ele está muito junto da cultura japonesa. As carpas vivem, em média, uns 80 anos, né? Então, lá no Japão tem história de carpas que já chegaram há mais de 100 anos. As carpas, elas têm... Elas são muito resistentes, né? Então, porque vocês imaginam lá no Japão, a água congelada e as carpas lá, né? Então, ela aguenta o frio extremo, aguenta muitas vezes ficar sem comida, né? Muitas vezes elas têm, né? Nessa parte de inverno. Então, é um peixe muito forte, né? Que aguenta muita coisa. E ele é muito valente. Então, por isso que o Japão tem muito dessa coisa, que é uma obra viva, né? Como se fosse uma pintura. Cada carpa tem uma pintura que ela não é idêntica à outra. Então, cada uma é única, né? Então, as pessoas são... Muitas vezes as pessoas falam que são quadros, né? Que se movem, né? Que estão vivos, né? Então, porque ele tem a textura, tem as cores, a intensidade das cores, os desenhos. Então, as pessoas, quando vêm pra cá, a gente pede muito pra que elas possam admirar tudo isso, né? Não só o tamanho das carpas, mas também toda a beleza que tem, né? No seu dorso, tudo que a gente consegue enxergar, né? Das suas cores, que dá essa sensação. E, aqui no Lago de Carpas também, pra gente reiniciar essa reabertura do pavilhão, nós estamos com esse painel lindo, que a Erika Mizutani, a artista Erika Mizutani é uma artista muralista, né? Ela tem muitos trabalhos, né? Na internet. A Erika Mizutani é o maniquei. Ela foi convidada, né? Pelas Tintas Coral e pelo pavilhão japonês. Então, agradecer até a Tintas Coral, que deu essa oportunidade, né? Esse patrocínio, pra ela fazer essa obra fantástica. Há uma obra que ela chama de Santos Maru. Santos Maru foi o navio que trouxe o avô dela, e ela faz uma referência e uma homenagem a todos os imigrantes que vieram com seus diversos barcos, né? Kassato Maru, Wakamatsu Maru, né? E Santos Maru, enfim, todos os navios que chegaram aqui, trazendo a maior comunidade fora do Japão, né? De japoneses aqui no Brasil, então, que tá aqui estabelecido, e principalmente na cidade e no estado de São Paulo. Então, essa é um mural que fica aqui até o final da exposição de bonsai, né? Então, as pessoas podem ver o lago e podem ver a obra de arte. E só um detalhe pra você que vem, olha, né? Que é bem bacana, porque tem uma menina, né? No barco, e essa menina toca o lago, e é muito lindo esse reflexo, né? Que tem da menina tocando o lago. Então, assim, esperamos que essa visita no pavilhão seja agradável, né? Pra todos, né? Aqui tá bem seguro, é um espaço aberto, bem ventilado, então, fica esse convite pra todo mundo. E eu acho que agora a gente vai convidar o Daniel aqui pra gente dar uma comidinha pras carpas, que eu acho que elas estão com um pouco de fome. É, tem bastante carpa pulando ali, com certeza isso é fome, né? Eu vou aproveitar, né? Quem me conhece sabe que eu gosto muito dessa parte dos peixes, eu gosto muito de pescar, mas a carpa não é pra pescar, a carpa é pra gente admirar, né? E a carpa, ela tem uma simbologia, né? Não sei se vocês sabem, né? Pessoal que gosta, que curte bastante tatuagem, deve entender sobre isso. A carpa, ela tem uma simbologia, ela vai nadando contra a correnteza pra poder procriar, né? Pra fazer a sua reprodução. E existe aquela lenda bem antiga, que a carpa, ela vai nadando, subindo a correnteza, quando ela chega lá no cume da montanha, no final de todo o percurso, quando ela alcança o sucesso, ela vira um dragão, né? Você conhece essa lenda. Isso, isso. E quem gosta muito de tatuagens e tudo isso, sempre tem a carpa virada pra cima, simbolizando que tá procurando, tentando chegar no seu objetivo, né? E quando a carpa tá virada pra baixo, é porque a pessoa já fez essa conquista, ela já conquistou, né? Então fica aí uma dica pra vocês, né? Um desenho de uma carpa virada pra cima é que vocês estão buscando um objetivo maior. Agora, vamos dar comida pra elas, que eu acho que elas estão com fome aqui, ó. Estão sim. Bom, pessoal, agora chegou a hora da gente alimentar as carpas aqui, mas antes disso, o Curita tem dois recadinhos pra vocês. Bom, pessoal, então, estamos finalizando o vídeo, agradecer o Daniel, além da amizade que eu tenho com o Daniel, a gente também tem todo esse trabalho juntos, o Daniel sempre correndo, e tá voltando os eventos, tá voltando as atividades, eu tenho certeza que o Daniel e toda a equipe dele vai tá aí cobrindo a retomada dos eventos. Vamos estar em tudo. Inclusive aqui. Isso. Tudo que acontecer aqui no pavilhão, vocês vão saber pelo canal da Mundo OK. E a gente convida, né, todo mundo a vir pro pavilhão, fazer essa visita, que vocês viram um pedacinho só dela, né? Então, por favor, venham todos convidados. O pavilhão tá aberto de quinta, sexta, sábados e domingos, né? E feriados. Lembrando que de quinta-feira a entrada é franca. Isso é uma novidade, viu, Daniel? Então, assim, quinta-feira, a pessoa pode vir, a entrada é franca. E nos outros dias, sexta, sábado, domingo e feriados, nós temos o ingresso a 15 reais a inteira, 7 reais a meia, né? A gente também tem pacote família, tem algumas promoções, né? Então, não tem desculpa pras pessoas não visitarem espaço, né? Então, fica o nosso convite. Agora vocês não podem perder, hein? Ó, tem que vir aqui visitar, conhecer. Porque ver aqui pelo YouTube é uma coisa. Agora você sentir tudo isso que existe aqui, olha, é só estando aqui mesmo que você vai ter essa sensação. Não, com certeza. É outra sensação, né? Então, venham aqui, vocês vão poder ver a lojinha, vão poder tomar um café, vão poder comprar um souvenir, vão poder visitar, dar comidinha pra carpa. E é um passeio pra toda a família, é um passeio de um dia inteiro e aqui dentro do Parque do Ibirapuera, né? Então, convidamos a todos, sigam as nossas redes, acho que o Daniel vai colocar aqui embaixo. Sim, vamos colocar tudo aqui. Sigam as nossas redes e vamos dar comidinha, né? Vamos. E pra alimentar bem a carpa, a gente vai dar uma boa ração, ração da Nutricom, nosso patrocinador oficial, e a gente vai agora alimentar as carpas. Vamos lá, Daniel? Vamos lá. Vamos pegar um pouquinho aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau.